Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro, eu sou Aloysio, eu sou zootecnista e hoje eu vou estar falando sobre forrageira. Eu vou começar uma série de vídeos sobre forrageiras para pasto, tá certo? E eu já tenho alguns vídeos curtos aqui no nosso canal, mas hoje eu vou fazer vídeos mais longos, tá? Para falar sobre esse assunto, caracterizar melhor as forrageiras, tudo isso. Fazer um vídeo bem interessante para o senhor ou para a senhora que queira entender e aprender mais e entender qual a melhor forrageira para a sua região, para a sua propriedade, tá certo? Então, quando o senhor ou a senhora pensa em implementar uma pastagem, o que é que o senhor ou a senhora pensa? Assim, essa forrageira é boa porque tem alta produtividade, é bem nutritiva, tem alta aceitabilidade. Tá errado? Não, tá certo. Mais uma pergunta, é adaptável a sua região? É adaptável ao seu solo? É, porque um indicativo para ter uma boa produtividade do pasto é essa planta ser adaptável a sua região. É aquela coisa, quando você tem uma pessoa que está em um meio propício para o seu desenvolvimento, ela vai crescer. Quando ela tem amizade interessante, amizade que vai forçar ela a crescer, ela cresce. Quando ela não tem esse círculo de amizade, ela tem amizade com um bando de vagabundo, ela não vai crescer, né? Então é mais ou menos isso. É um exemplo muito pequeno, mas que retrata bem. Você quer que sua planta cresça, ali você tem que dar a possibilidade dela crescer. O natural, né? Que é aquele que Deus já fez com o solo, como ele colocou, o clima, tudo, ou artificial, colocando correção no solo, fazendo irrigação, tudo isso. Então, isso é interessante, porque isso, quando você observa sua região, observa seu solo, observa seu clima e você percebe que a forrageira que você escolheu não é tão adaptável, mas você tem dinheiro, tem condição de fornecer isso artificialmente? Show! Agora, então, o senhor ou a senhora escolhe uma que seja adaptável à sua região. E assim, essa planta vai ter uma alta produtividade. A produtividade, lógico, que está dentro dela, dentro da sua genética, dos seus genes, tá certo? E com isso, sua pastagem vai ser de qualidade. Então, o que é que é ideal? Verificar. Se você não quer gastar com a introdução de elementos artificiais para possibilitar o crescimento de sua forrageira, do seu pasto, é analisar seu solo, analisar o clima da região, temperatura, período de chuva, tudo isso. E depois falar, pronto, eu já sei isso aqui, já fiz essa relação, é para essas forrageiras que eu tenho aqui. Pronto, aí, dessas forrageiras que são adaptáveis à sua região, o que é que o senhor ou a senhora faz? Escolhe que tenha a melhor aceitabilidade pelos animais, que tenha melhor produção, que tenha o melhor valor nutritivo. Uma coisa importante de se lembrar que é sobre capacidade de suporte, tá? O que é capacidade de suporte? É basicamente a taxa de lotação, junto com a pressão de pastejo boa, ótima, durante um período de tempo, tá? É a capacidade do suporte limite que ocorre a degradação, tá? Então, assim, você não permite que os animais possam pastejar ali até degradar aquela pastagem, porque se degradar aquela pastagem, o senhor vai ter que gastar para refazer aquela pastagem toda novamente. E o que é que vai influenciar na capacidade de suporte? É o que eu já disse, né? O tipo de solo, a estação do ano, o clima, a característica da espécie forrageira que o senhor ou a senhora escolheu para inserir no seu pasto, tá? E a oferta desse pasto durante todo o ano. Às vezes, o produtor ou a produtora não pensa em fazer, fala assim, ó, o gado, o meu rebanho vai pastejar até tal período, até tanto tempo. Não, deixa que o gado passe o trato ali como ator, deixa máquina zero ali, né? E isso não é interessante. Então, é possível calcular a capacidade de suporte? Sim. E como é que a gente faz esse cálculo? Primeiro, a gente tem que pegar a produção da forragem, então vamos supor que na nossa propriedade. Todo mundo aqui é sócio de uma fazenda. Então, na nossa fazenda tem uma forrageira que produz em média 28 toneladas de matéria seca por hectare ano. E o peso de uma unidade animal, uma UA, é em média 450 quilos, tá? Então, o peso de uma unidade animal, como se fosse mais ou menos o peso de uma vaca, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar a produção de forragem, que vai ser dividida pelo peso vivo do animal, que é uma UA, vezes 11%. De onde vem esse 11%, que é o valor máximo do desempenho do animal a pasto, tá? Fica em torno de 10 a 12%, mas é legal a gente colocar 11, tá? Por que esse 11? Por uma coisa simples. A gente não pode colocar só o mínimo que aquele animal vai consumir. A gente sempre tem que colocar acima, mais. Então, é bom a gente colocar sempre um 11 como número legal. Fica em média de 10 a 12% do peso vivo, já que ele consome em média de 2.5 a 3% do peso vivo, vezes 365 dias. Então, como esse resultado de 28 mil, sendo dividido por 450 vezes 0.11, vezes 365 dias, é igual a 1.4 unidade animal hectare ano, tá? Então, e a gente pode concluir que a capacidade de suporte desse pasto é de 1.4 a ou 693 quilos hectare ano. Entretanto, o pasto é mais utilizado no período da chuva, né? No período das águas. Então, 75% da produção total é utilizada nesse período. Então, a gente vai ter uma mudança aí. Em vez de colocar 365 dias, a gente vai colocar 210 dias, que é o que corresponde ao período chuvoso do ano, que é em torno de 7 meses, da nossa propriedade. Se o período chuvoso da sua propriedade é 3 meses, 2, aí você faz essa alteração aqui, tá? Então, nesse nosso exemplo, com 210 dias, o resultado ia ser de 2.02 ua hectare ano. E o período seco, tá? Que corresponde agora a 0.25%, que se resume a 155 dias, ia ser 0.91 ua hectare ano. Então, gente, é isso. Curte, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ter aqui pra não ficar muito grande. O próximo vídeo eu vou falar sobre piquetes, número de piquetes, como calcular o número de piquetes, tá certo? Taxa de lotação, tudo isso. Então, vai ser bem tranquilo. Então, é isso, gente. Curte aí, compartilha, manda pra galera, porque vai ajudar muita gente. Além de ajudar essas pessoas, ele também vai estar ajudando o canal a crescer. Lembrando que esse canal é tanto meu quanto o seu, tá certo? Então, é isso. Até mais e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, a gente tem um monte de vídeo aqui, legal já, sobre algumas forrageiras. Tem uma playlist que você pode acessar. São sempre shorts, então, é os principais aspectos daquela forrageira que você vai estar encontrando ali, tá? O que é mais importante. Mas a gente vai ter vídeo falando de cada uma delas. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.